Gênesis 3,15 E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Atos 2,40 E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo, o que? 1, 2, 3 Fale igual igreja de crente, 1, 2, 3 Salvai-vos desta geração perversa Salvai-vos desta geração perversa Segunda de Pedro, a primeira de Pedro, por favor, capítulo 2 Versículos Número, vamos ler o de 6 a seguir 6 a 10 Pelo que também na Escritura se contém Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa E quem nela crer não será confundido E assim para vós, os que credes, é preciosa Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram Essa foi a principal da esquina E uma pedra de tropeço E rocha de escândalo Para aqueles que tropeçam na palavra Sendo desobedientes Para o que também foram destinados Mas vós sois a geração eleita O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Vós que em outro tempo não ereis povo Mas agora sois povo de Deus Que não tinhas alcançado misericórdia Mas agora alcançastes misericórdia Senhor, a palavra foi lida E o Senhor tem palavras que precisamos ouvir E são elas que pedimos que sejam ditas aqui Fala conosco Senhor Usa fanico de barro Mas sejas tu, o Deus que fala E sejas exaltado E confirmos teus moveres Para a tua glória E a nossa oração em nome de Jesus Quantos concordam? Diga amém Tome assento por favor Glória a Jesus Meus irmãos Nós somos Enquanto igreja Geração Eleita Quando se fala Ou se trata de geração na Bíblia É às vezes até meio complicado Para você ficar estudando O significado da palavra geração Ou das gerações Porque temos gerações Como no Quando você fala de tempo Temos gerações de 30 anos De 40 anos na Bíblia A geração do deserto Foi a geração de 40 anos Temos geração de 70 anos Temos geração de 100 anos No caso de Abraão Quatro gerações Eram 400 anos Então Vários Geração de 120 anos Várias gerações Várias coisas Para falar sobre geração Mas essa geração Que Deus Que Deus está falando aqui Através de Pedro É Genos No grego Que quer dizer Era Uma geração Que é eterna E essa geração É que nós temos que nos preocupar Em fazer parte dela Porque Quem vai alcançar a eternidade É quem fizer parte da geração Eleita A geração Santa Essa será salva E aí nós temos várias gerações A Bíblia fala de Diversos tipos de gerações Oh geração incrédula Geração de Abraão Geração do deserto Etc Mas quando nós olhamos Para a Bíblia E estudamos um pouquinho mais Nós vamos ver Que de fato Na verdade acontece Que existem somente Duas gerações A geração Da condenação E a geração Da salvação Quando nós olhamos Para Gênesis O capítulo 3 O versículo 15 Com todo aquele conflito Que nasceu ali Nós vamos encontrar As duas gerações A geração Chamada Semente Da serpente E a geração Semente Da mulher É a geração De Deus Que agora viria Através Não mais De Abel Porque Caim Matou Abel Mas nasceu Sete E a geração De Sete Seria a geração De Deus E a geração De Caim A geração Dos homens A geração Dos condenados E é interessante Observar Que a geração De Caim Eles vão partir Para a Metalurgia Para a ciência Para as artes Mas quando você Olha para a geração De Sete Você vai ver Que em 4.26 De Gênesis Enos Da geração Começa a clamar Levantou Clamor A Deus Começou Invocar O nome Do Senhor A geração De Deus Não está Preocupada Com a ciência Primeiro Embora Ela não ignore A ciência Mas ela está Preocupada Em primeiro Uma intimidade Com Deus A busca De Deus A comunhão Com Deus E é interessante Que na geração Condenada A geração De Caim Nós vamos Encontrar Lameque E ele Se 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 Gloriando Porque tinha Duas mulheres Porque matou Um Porque fez Isso Agora você vai Encontrar a sequência Da geração De Sete Você vai ver Enoque Andando Com Deus São gerações Que tem Sentimentos Pensamentos E escolhas Diferentes E o nosso Tema Nesta noite Vai ser A qual Geração Você Pertence Qual Tema Dá uma Olhadinha Para esse Irmão Que está De domingo O povo Vem cheiroso Olha para esse Irmão E fala assim Qual Geração Você Pertence Diga Para ele Não Responda Com Palavras Nós vamos Ouvir A mensagem E descobrir Qual geração Pertencemos Amém Porque a geração Condenada A geração Eu vou dizer Que está caminhando Para a condenação Melhor É a geração Que tem Práticas Diferentes Da geração De Deus Você vai notar Que esse Conflito Que nasce Lá no jardim Ele vem Caminhando De geração Em geração Você vai conhecer A geração De Deus Quando você vai ver Enoque Andando com Deus A geração Continua E aí você Chega E aí você chega A Noé E Noé Andava Com Deus Aí você vai chegar A geração De Abraão Abraão está Fora do caminho Mas Deus Fala com ele Chama ele Se revela a ele Sai do meio Da tua parentela Da terra Deixa tudo E vai para o lugar Que eu te mostrarei E Abraão Começa a andar Com Deus E Deus olha para Abraão E disse Abraão Anda na minha presença E se perfeito Abraão anda com Deus As gerações Outras Não Mas agora você olha Para Isaac Isaac anda com Deus Você olha para Jacó Que tem uma desviada Mas ele no Val de Jabó Que volta E agora Anda com Deus Aí você olha Para José E a Bíblia diz E José andava com Deus E José andava com Deus E José andava com Deus Eu conheço que A geração de Deus Ela anda com Deus A geração eleita Ela anda com Deus A geração eleita Ela é uma geração Que não abre mão De ser de Deus Quando você olha Para as outras gerações Você vai ver Uma geração Na época de Noé Totalmente perdida Deus olha Para aquela geração E diz É mal O coração do homem Os pensamentos Tudo neste homem É mal E Deus diz Eu tenho que matar Pastor Deus mata O poder da vida E da morte Não está na mão De ninguém mais A não ser de Deus Se não fosse Deus Quem dava a vida E tirava a vida O diabo já tinha matado Todos nós Então o poder Da vida E da morte Está em Deus Eu que dou a vida E eu que tiro a vida Senhor dizendo E aí você vai ver Deus tendo que tirar Aquela geração Porque Senão ia contaminar Todos os demais Então provoca-se Um dilúvio Quem andava com Deus É guardado na arca E os demais Perecem É isso que vai acontecer No final de todos os tempos A geração Que anda com Deus Ela está guardada Em Jesus Cristo E ela será arrebatada Ao encontro do seu Senhor Os demais Perecerão É fato Quando Você observa A geração Sem Deus É uma geração Como Sodoma e Gomorra Que Deus olha do céu E tem que destruir Por que que Deus Mandou destruir Todos os amalequitas Deus diz assim Mate hoje Amalequitas Deus é mal Deus não é amor Deus é amor E Ele é justo Ele é justiça Se os amalequitas Tivessem ficado vivos Teria contaminado Toda a geração Então Deus sabe Trabalhar na terra Poupando A geração eleita Poupando A geração dele Haverá um dia Que ao invés de Deus Nesta época Dizer Mate os amalequitas Ele vai dizer Tire a minha igreja Da terra São gerações São gerações Jesus quando Está palmilhando Para nós Abreviarmos a palavra Quando Ele está Palmilhando na terra Ele fala para nós De algumas gerações Mateus 17 O geração incrédula E perversa Até quando Eu estarei com vocês Até quando Vos sofrereis Então Ele está Chamando uma geração Que na época Dele Estava E que era conhecida Como geração Incrédula E é interessante Observar Que essa geração Que Ele chama De incrédula Não é uma geração Dos ímpios Dos gentios Não É do povo Dele É da nação Dele E aí Nesse tempo Nós estamos Vendo uma geração Também incrédula O povo de Deus Está na igreja Mas não é A maioria Os que creem Na palavra É uma minoria É uma geração Incrédula Você chama a frente Vamos orar Para Jesus curar A maioria diz Para que eu vou lá Eu nunca sou curado Mas você vai Nos eventos Você vai Nos lugares As pessoas Que ainda não conhecem Deus Quando você Os convida Eles vão A frente Crendo que Deus cura E Deus cura Nós somos Uma geração Infelizmente A maioria Incrédula Nós estamos Falando da volta De Jesus E para muitos Crentes É um absurdo A volta de Jesus E o que dizer Dos teólogos Dizendo que Jesus não volta Tem um camarada Aí que é seguido Por muitos Membro de uma seita Ele é doutor Mesmo Ele sabe Muito mesmo Ele conhece Muito mesmo Mas ele diz Que Jesus não volta Aí que tal Que Jesus Pela sua palavra Já nos orientou Que nos últimos dias Surgiriam mestres E doutores Que levaria a igreja A rejeitar O senhorio de Cristo Segunda de Pedro 2 Quando Também a palavra Diz Paulo escrevendo A Timóteo A segunda carta Que nós Igreja da última hora Buscaríamos para nós Mestres e doutores Para pregar Para nós Segundo as nossas Cobiças Queridos Se a igreja De hoje Não começar A ler Esses versículos Que adverte Ela Ela vai Se perder Esses versículos Da advertência Da última hora Nós temos Que estudar eles Praticamente Todos os dias Porque Porque chegou Realmente Os últimos segundos Da igreja Na terra Mas eu quero Trazer aqui Para nós Uma informação Gostosa Maravilhosa Quem está Na geração Perversa Quem está Na geração Dos incrédulos Quem está Na geração Dos perdidos Na geração Dos condenados Poderá A qualquer Momento Passar Para a geração Eleenta Basta Se arrepender Confessar Seus pecados E aceitar Jesus Como o único Senhor e Salvador Da sua vida E você vai sair Da geração Condenada Para a geração Eleenta Aleluia E aí Paulo fala Para Timóteo Timóteo As pessoas Vão ter Comissões Nos ouvidos Para procurar Ouvir Segundo as suas Cobiças Ora O que a geração De hoje Quer Que Jesus Volte Ou que o casamento Se resolva Que Jesus Volte Ou que o financiamento Saia Que Jesus Volte Ou que a casa Saia Que Jesus Volte Mas que me Espere Mais alguns Anos Para eu Casar Para eu Ter filhos E para eu Gerar netos E para isso E para aquilo A geração De hoje Não está Amando A volta De Jesus A geração De hoje Não quer Que Jesus Volte Hoje Porque ela Tem algumas Coisas Para fazer Ainda Nesse mundo Mas a geração Eleita Em todo Tempo Toda hora Ama a volta De Jesus E quer a volta De Jesus A geração Que é Verdadeiramente Eleita Ela tem Sentimentos Diferentes Pensamentos Diferentes Atitudes Diferentes Esta geração É a geração Que teve O encontro Com Jesus De Nazaré Quando nós Falamos De encontro Não é Passar Por Ele Não é Vê-lo É ter Um encontro De rendição Um encontro Que quando Você olha Para Ele Você diz Encontrei Tudo Que eu Precisava Encontrar A Bíblia Diz E fala De um mestre Um doutor Um príncipe Da lei Que começou Ouvir Falar De Jesus E ele Começou Investigar A vida De Jesus E por tão Sábio Que ele era Ele desconfiou Este É vindo De Deus Eu preciso Encontrar Com Ele Aleluia E ele E ele Procura E ele Procura ir ter Com Jesus A noite Ele consegue Um encontro Com Jesus A noite E ele Vai E chega Para Jesus E diz E diz A ele Mestre Sabemos Que és Vindo De Deus Porque Ninguém Poderia Fazer Estes Sinais Que tu Fazes Se não É vindo De Deus O mestre Fala Para ele Nicodemos Ninguém Verá O reino De Deus Se não Nascer De novo Ninguém Entrará No reino De Deus Se não Nascer De novo Aquele Príncipe Estudioso Da palavra Como pode ser Isso Eu sendo Velho Voltaria Para o ventre Da minha mãe E nasceria De novo Jesus Disse Não Nicodemos Tem que nascer Da água E do Espírito Ei Anás Se amai Quando a gente Encontra com ele Sai alguma Coisa dele Para nós Ele Vem Para nós E impacta Nosso intelecto Nossa inteligência A nossa Inteligência Se curva Diante da Inteligência Dele Aleluia A nossa Sabedoria Se derrama Diante da A sabedoria Dele Você não Consegue Explicar Mas a obra Vem para você Você não Consegue Entender Porque agora Não quer drogas Mais Porque agora Não quer tabagismo Mais Porque agora Não quer bebidas Alcoólicas Mais Porque agora Não quer prostituição Mais Porque agora Não tem desejo De vingança De ninguém Você não Consegue Explicar Mas está lá Em você Porque você Teve um encontro Com quem Transforma Nicodemos Fica Todo Sem saber O que está Acontecendo E ele Sai para Pensar A respeito Do assunto Mas lá Na frente Nicodemos Tem um Verdadeiro Encontro Com Ele É interessante Falar de Jesus Porque Por onde Jesus Passava Ele Produzia Duas coisas Uma geração De condenados Ou uma geração De eleitos Porque ele Tem o poder De provocar O bem Para quem O quer E de revelar O mal Para quem O rejeita Mas não é ele É quem Encontra com ele Porque ele É amor Ele é bondade Ele é tudo Que alguém Pode encontrar De melhor Para a sua vida O nome dele É Jesus Cristo Filho De Deus O jovem Rico Ele chega Até Jesus E diz Eu quero ser salvo O que farei Para herdar A vida eterna Jesus fala Você conhece Os mandamentos Ah eu conheço Todos E desde criança Eu os vivo E Jesus Olha para eles Falta-te uma coisa só Depois de ter amado Ele Jesus fala Falta-te uma coisa só Vai Vende Tudo que tens Dê aos pobres E depois Venha e me siga Aquele camarada Ele estava diante De tudo que ele podia ter De melhor na vida Ele estava diante Do Salvador E não é simplesmente Um encontro espiritual É um encontro físico Vem aqui Jesus Como é que você está Vem Ele não está diante De um encontro espiritual Ele está diante De Jesus Cristo E o mestre está falando Com ele Irmãos Preste atenção Os soldados romanos Foram ouvi-lo E quando voltou Para dar satisfação Para dar relatório Ele disse Ninguém falou Como ele falou Agora esses soldados romanos Foram para fiscalizar Jesus Esse jovem Foi para ser salvo Por Jesus E perguntou para Jesus Que faz Os mandamentos Jesus o amor Falta uma coisa só Vai Vende tudo que tem Deus pobre Depois vem Me siga O que o jovem Vai fazer E vai sair Embora triste Jesus o desprezou Jesus o descartou Jesus o mandou Embora Não Jesus revelou O que ele precisava Fazer Para ter um encontro E Jesus não disse Os seus bens Te amaldiçoam Não Jesus estava revelando O seu amor Ao dinheiro Te condena Porque Jesus Vai ter discípulos Ricos E não vai mandar Dar tudo Para os pobres O problema Queridos É que para ter O encontro Com Jesus Aquilo que te separa Dele Você tem Que deixar Está entendendo Ou não Então Jesus Não é mal Jesus conta O caminho Jesus revela A maneira Mas nós Tomamos As decisões A geração Eleita É a geração Daqueles que disseram Tudo por Jesus E nada sem ele Doroma A geração A geração A geração eleita Ela faz Qualquer coisa Por esse mestre Amado Aleluia Aleluia Glória a Deus A geração Que ela De fato É de Jesus É a geração Que teve o verdadeiro Encontro E eu não Não estou aqui Para tirar pedras Em ninguém Mas eu quero dizer Uma coisa Queridos Enquanto o encontro Não acontecer Você vai sentir Peso Em ser fiel Mas quando o encontro Com Jesus Eu não estou dizendo Encontro com a religião Encontro com a Assembleia De Deus Filadélfia Encontro com não sei o que Não estou falando sobre isso Estou falando da palavra Aqui a gente fala A palavra E deixa o Espírito Santo Falar conosco Enquanto nós Enquanto você Enquanto eu Não tenho um encontro Verdadeiro com Jesus Obedecer é peso É angústia Deixar de beber Como assim? Deixar de fumar Como assim? Deixar da minha droga Como assim? Deixar da prostituição Da que que é isso? Eu sou é homem Mas o dia que nós Temos um encontro Verdadeiro com o Senhor Não é deixar É não quero Quando Escute em nome de Jesus Quando Jesus Entra Os desejos Da geração Perversa Saem Os desejos Da geração Incrédula Saem Os desejos Da geração Condenada Saem O interesse O amor O querer Da geração Perversa Vai embora Quando Jesus Entra O nosso prazer É adorar É servir É amar É caminhar É estar nele É ter ele O nosso prazer É encher Nossas vidas Da presença dele Ter cada dia Experiências maiores Com ele Nós fazemos Loucura Para ter ele Cada vez mais Nas nossas vidas Qual geração Você faz parte? Vamos olhar um pouco Para a carta de Pedro Essa carta Foi escrita Em 62 64 Depois de Cristo Provavelmente Pedro estava em Roma E algumas coisas Teológicas Mas eu quero ir Para a prática Pedro está escrevendo Para encorajar A geração eleita Eles estão Debaixo de perseguição Uma coisa Está feia E Deus Está falando Conosco Aqui nesta noite Porque ele quer Nos encorajar Tempos difíceis Virão Perseguições Virão Mas nós somos Eleitos Nós temos Um Deus Que já nos marcou E ele vai nos levar Para morar com ele E isso é fato Mas Pedro está falando Com esta geração Eleita No versículo 1 Do capítulo 2 Eles deixando Toda malícia Todo engano E fingimento E inveja E toda murmuração Deixando tudo isso Desejar E afetuosamente Como meninos Novamente nascidos O leite racional Não falsificado Para que por ele Vá descrescendo A geração eleita Ama a palavra de Deus Deseja a palavra de Deus E quer conhecer Mais Da palavra de Deus Porque a geração eleita Sabe que a verdade Está na palavra E ela não quer ser enganada O pastor Lindomar Pode pregar O pastor João Pode pregar O pastor Antônio Pode pregar Mas tem que ser bíblico Eu não quero ser enganado Porque eu sou geração eleita E eu quero morar no céu Eu quero conferir Na palavra Da Namakashai E a gente deseja a palavra Com a alma Afetuosamente De maneira profunda Eu amo a palavra de Deus Como Davi dizendo Guardei a tua palavra No meu coração Para não pecar contra ti A gente ama a palavra Para não errar Para não pecar Para não fazer a coisa errada A gente ama a palavra Porque quer viver Para agradá-lo E a gente sabe Que ele só deixou Essa palavra para nós Porque este é o caminho De viver de maneira Que agrade a ele Que ande de fato Com ele E isso está Na nossa alma A geração Meleita Não gosta De engano De mentira A geração Meleita Não gosta De bajulo A geração Meleita Não gosta De mensagens Que fica Passando a mão No nosso ego Que fica Nos bajulando E nos dizendo Que somos Os reis Da cocada preta Que Deus É obrigado A fazer Que Deus É obrigado Não sei o que Geração Meleita Não gosta Desse tipo De palavra Não Ele é senhor E eu sou Servo Ele é oleiro Eu sou barro Ele manda Eu obedeço Ele fala Eu ouço Eu sou geração Meleita Talvez Quem ainda Não teve Um encontro Com Deus Pense diferente Mas a geração Meleita Não gosta De engano Ela ama A palavra De Deus E olha Meus queridos Irmãos O versículo 4 Diz assim Chegando-vos Para ele A pedra Viva Reprovada Na verdade Pelos homens Mas para com Deus eleita E preciosa A geração Meleita Ela se achega A Deus Todo dia Todo dia Não pastor Ontem eu tive No renovo E foi uma vez Um renovo Em glória a Deus Parabéns As guerreiras De Deus Servas Deus usou Missionária Sônia Deus usou O grupo de louvor Usou oportunidades Foi uma glória Glória a Deus Pastor Eu estava aqui No renovo E aí Já fui renovada Que dia que foi? Não Ontem foi Que dia que foi? Então domingo Tem que buscar Ah pastor Eu fui no culto Domingo de manhã Fui renovado Domingo à noite Meu Deus Aí tudo renovado Aleluia E segunda-feira Tem que buscar Vive se achegando A palavra no grego Aqui É se achegando É uma atitude Contínua A geração de Deus Busca ele hoje Busca ele amanhã Busca ele depois Busca ele depois Busca ele depois E vai buscando ele E vai buscando ele Até que Cristo volte Todo dia Buscamos Cristo Buscamos graça Buscamos força Buscamos renovo Buscamos perdão Buscamos tomar A nossa cruz Diariamente Nós vamos com ele Todo dia Nós precisamos dele Todos os dias A Bíblia diz Que em Atos dos Apóstolos No capítulo 2 Todos foram cheios Mas no capítulo 4 A Bíblia diz No versículo 31 Tendo orado Todos foram cheios No capítulo 19 de Atos Paulo orou E todos os doze Foram cheios Tanaka Masai Deus quer nos encher Todo dia de culto Deus quer nos encher Cada manhã Cada tarde Cada noite Esse é o tempo Da geração melenta Andar cheia Da presença De Deus E ser cheio de Deus Não é falar em mistério Toda hora Todo dia Ser cheio de Deus É ter a presença dele Todo o tempo Ainda que nos sinta vazios Mas nós temos Uma decisão firmada Aleluia Eu sou dele Eu vou com ele Eu não abro mão dele Ainda que ele me mate Nele Esperarei Araxamai Jó Era cheio Do Espírito Santo Se Jó Não fosse cheio Do Espírito Santo Teria rejeitado Deus Teria brigado com Deus Teria ouvido A sua esposa Excomungado Deus Mas Jó Era de Deus Jó vivia Para a glória de Deus Ele ajoelhou Ele raspou a cabeça Ele disse Bendito seja Deus Deus deu Deus levou Bendito seja o Senhor A mulher disse Amaldiçoa teu Deus E morre Ele disse Oh mulher Nós recebemos o bem de Deus Com prazer Não receberíamos o mal dele Arabaçai O homem cheio Do Espírito Santo Sabe que até o mal de Deus É para o nosso bem Aleluia Deus não é covarde Deus não é irracional Deus não é irresponsável Ele é maravilhoso Ele é santo Ele é perfeito Ele é inquestionável Pela sabedoria que Ele é Tudo que Ele permite É maravilhoso Deus é bom o tempo todo O mal de Deus nos transforma O mal de Deus nos acorda O mal de Deus nos sara O mal de Deus nos liberta O mal de Deus é para o nosso bem Se a gente fosse olhar Sobre a questão de mal Nossa Deus foi mal com Paulo O homem mais cheio de Deus Depois de Jesus Não tem homem igual a ele Um evangelista nato E impregnou o mundo Com a doutrina de Cristo Por que Jesus deixou ele sofrer desse tanto? O mal de Deus Era o bem para Paulo Paulo chegou a buscar a Deus E dizer Tira de mim o espinho Não Senhor o espinho Paulo aqui está falando Tira o espinho Não Senhor o espinho A coisa está feia É um mensageiro de Satanás Me diz O negócio está feio Não Paulo Você precisa Da minha graça Até o fim Paulo Se você perder a minha graça Você perde a salvação Se você perder a minha graça Você não fará parte da geração eleita Escute Paulo O meu poder Se aperfeiçoa na fraqueza E Paulo disse Então eu vou me alegrar Porque quando sou fraco Aí é que eu sou forte Sabe por que Deus te faz fraco? Para você não ser forte Quando a gente é forte demais Eu não preciso mais do Clão Mar Oh Clão Mar Dá licença Não preciso Oh Wesley Não preciso Mas quando ele me faz fraco Eu olho para os meus irmãos E diz Oh meus irmãos Eu preciso de vocês Eu preciso da graça de Deus E da ajuda de vocês Alamá Samai É por isso que Deus olha para a igreja dele Que poderia ser a igreja indestrutível da terra E faz ela frágil Porque ele precisa dela Dependente dele Danamá Samai Porque se nós dependemos de nós Nós nos desviamos E caímos na geração condenada Mas quando dependemos de Deus Viveremos aos teus pés Todo dia nos achegaremos a ele Imploraremos a sua graça Bombar de misericórdia Ele nos tomará pela mão E vai continuar nos dirigindo Até o dia que Ele está preparando a geração eleita Para o dia de ouvir o som da última trombeta Para a igreja Então Capítulo 4 diz O versículo 4 do capítulo 2 diz Chegando-vos para ele Em atitude contínua Todo dia Eu preciso dele Quem está precisando dele agora? Quem precisa dele daqui um pouquinho mais? Quem precisa dele de madrugada amanhã? De manhã amanhã? De tarde amanhã? De noite amanhã? Quem precisa dele neste mês? Quem precisa dele neste ano? Quem precisa dele em todos os anos da sua vida? Quem precisa dele desesperadamente? Todo momento da sua alma? Então tome cuidado Porque o diabo Ele quer que você pare de buscar a Deus E você pare de depender de Deus Porque no dia que pararmos de buscar a Ele Pararemos de sermos alimentados por Ele Todas as vezes que você humildemente faz isso aqui Ainda que não tenha palavras Ainda que você só chore Ainda que você não sinta nada Nem chorar Mas você está ali Deixa eu te contar um segredo Toda vez que Os joelhos se dobram De uma pessoa Que faz parte da geração O céu se abre Joelho na terra Porta no céu Danamás Suramadai Porque o nosso Deus Não ouve primeiro O que está na nossa boca O nosso Deus Ouve o desejo do coração Salmo 10 Versículo 17 Antes que a palavra Venha a nossa boca Ele já ouviu Ele já conhece Então para que que eu vou orar pastor Ele quer comunhão com você Ele quer te ouvir Ajoelhou o céu abriu Eu já passei no monte Em momentos de crise Já falei aqui várias vezes Não tinha argumento Não tinha palavra Não sentia que Deus estava perto Não sentia que Deus estava longe Não sentia nada E vez ou outra eu dizia Eu te amo Senhor Não estou sentindo nada Senhor Não sei de nada Senhor Mas A minha consciência Embora eu não esteja sentindo nada Na minha consciência Eu sei que eu te amo Senhor Aquela luta travada Aquela angústia Aquela solidão no monte E aí quando passou o tempo Deus usou lá O então presbítero Hoje é pastor De Rio Verde Ligou para que eu orasse por ele Eu orei Deus usou Fez alguma coisa Eu mesmo No jeito que estava E ele falou Presbito Ronaldo Hoje pastor Eu posso orar pelo irmão E eu disse Sim meu irmão Deus tomou a boca dele Nem língua Nem língua estranha ele falou Satanás pediu para peneirar contigo mais uma vez Eu porém disse a ele Basta Chega Porque o meu servo passou a prova Me dizendo que me ama Eu posso não sentir Deus Mas ele me sente Eu posso não presenciar alguma coisa Mas ele presencia tudo Ele ouve tudo Ele sabe tudo Ele conhece cada um de nós O importante não é nunca se sentir só O importante é nunca desistir O importante não é sentir Deus É ser honesto diante de Deus Busca Deus Busca Deus Busca Deus Busca Deus Busca 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 E continue buscando A geração eleita Ela Chega-se a Deus Aleluia Entenda outra coisa A geração de Deus No versículo 5 Ela oferece Sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus Por Jesus Cristo Sacrifícios espirituais Eu poderia incluir a oração Que é uma atitude espiritual E você não está sentindo Não tem vontade Não quer Mas Entende que deve fazer Sacrifício Sacrifício de colocar o meu corpo No altar do Senhor Corpo, alma e espírito Em sacrifício Vivo Santo E agradável Os sacrifícios Que Paulo está falando Em Romanos No capítulo 12 Ele está usando A figura do holocausto Olhando para o antigo testamento Para falar com o povo de Deus Mas o sacrifício De holocausto Era matar O animal Separar as partes Colocar para que o fogo venha Agora ele está dizendo aqui Esse sacrifício Não é morto Esse sacrifício É vivo É o sacrifício Da sua vontade É o sacrifício Do seu sonho É o sacrifício Da sua escolha Para que o sonho dele A vontade dele A escolha dele O projeto dele O querer dele Aconteça Na sua vida E ele é vivo Não é morto Ah, é difícil demais ser crente A gente não pode isso Não pode aquilo Não É um sacrifício vivo É de alguém que tem fervor na alma Que tem alegria na alma Porque encontrou com o Senhor E Salvador da sua vinda Alamás Se você não tem alegria De sacrificar por ele É porque nunca teve Um encontro com ele Mas quando você tiver Um encontro dele É prazer Sacrifícios espirituais Mas tem mais Vós sois geração eleita Sacerdócio santo Nação Sacerdócio real Nação santa O povo adquirido Para um propósito Anunciar Anunciar as virtudes Dele A geração eleita Anuncia as virtudes De Jesus A maior virtude De Jesus Que eu poderia dizer Para nós Aqui nessa noite É o amor Ele é Amor Só que ele É um estranho amor Do nosso ponto de vista Humano Porque nós Quando somos Preste atenção Quando somos Pais Tem pais Que patrocina Até a droga Dos filhos Sim ou não? A droga sim Que ele pega na mão Dos filhos Sim ou não? Tem pai Que dá para o filho Que jamais ele poderia ter Não tem responsabilidade De ter O amor de Deus É diferente O amor de Deus Tem a capacidade De nos dar castigo Antes da bênção Você não gostou Dessa parte? Você gostou? Ou não gostou? Vamos começar Pelo filho Jesus O pai Quis dar a Jesus Todo o poder No céu e na terra Antes disso Deu a cruz Castigo O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele Agradou Isaías 53 Agradou Ao Senhor O Moelo Pelas Nossas Iniquidades Pelas Nossas Iniquidades Ele foi Torturado Ele foi Moído Isso com o filho Legítimo Você não é filho Legítimo Você não é filha Legítima Eu não sou Filho Legítimo O legítimo Tem nome Jesus Cristo Ele fez isso Com quem? Com o filho Legítimo Mas ao Jesus Vencer E ele venceu Por nós Ao Jesus Vencer Porque não houve Pecado nele Não se achou Pecado algum nele Em tudo foi tentado Mas não se achou Pecado nele Ao vencer a morte Não conseguiu Detê-lo Ao terceiro dia Ela teve que ceder O Espírito Santo Entrou na vida De Jesus E o vivificou Dentre os mortos E ao ressurgir Ressurreto Aqui nós estamos falando De Ressurreição A ressuscitação De Lázaro Lázaro morreu depois Da filha de Jair Morreu depois e vai Agora Jesus foi Ressurreição Para nunca mais morrer Quando ele se manifesta Ressurreto Ele diz É Me dado Todo o poder No céu E na terra Ele está dizendo ali Exousia Eu tenho agora Em mim Jesus falando Concentrado Todo e qualquer Poder Ele está Em mim Toda autoridade Foi me dada No céu E na terra Sabe o que ele está dizendo? Quem manda agora Sou eu E ninguém Mais Que bênção Grande Mas que sacrifício Que castigo E porquê Queridos irmãos Deus trabalha Conosco Nos castigando A Bíblia Mesmo Diz Que qual é o pai Que ama o seu filho Que não o açoita Deus trabalha Conosco Dessa forma Sabe porquê? Se tivesse um espelho Na sua mão Se você fizesse assim Você ia ver o motivo Você é arrogante demais Pastor Não repita isso Que eu vou em cima Você é muito ignorante Eu sou arrogante E a maneira De ele trabalhar Conosco Jan É de pôr a gente lá E as vezes Fazer assim Quem aqui já passou Por momentos Tão difíceis Que você implorou Deus resposta E ele não te deu Levanta a mãozinha Olha que novidade Até Até quem passou Por isso Não levantou Mas a maioria Levantou a mão Porque é que ele Não respondeu Porque ele está Afim De destruir A sua arrogância A sua ignorância A sua estupidez O seu egoísmo O seu egocentrismo Ele quer acabar Com isso Parece que eu ouvi Alguém falando Não vem não Jesus Se ele não Fizer isso Nós vamos Para a geração Condenada Ele nos Mói Ele arranca De nós A estupidez Querido Você pode Correr de Deus O tanto que for Dizendo Ninguém me toque Ele vai Atrás de você E vai te pegar Porque o amor Dele é verdadeiro Ele vai lá Vai te pegar Vai massacrar Vai passar Onde precisa Passar E dizer Agora sim E você vai dizer Igual Jó Falei de coisa Maravilhosíssima Demais Que não entendia Bem sei Que tudo podes Nenhum dos teus planos Podem ser frustrados Ramanacanaraia Aí ele vai dizer Anjos Desce lá E abençoa O último estado De Jó Mais 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 Do que o primeiro Então o segredo É se render Ele quer Que a gente Anuncie as virtudes Dele Mas muita gente Arrogante Ignorante Nunca vai anunciar Ó Eu aceito Até aqui Não tem gente Que põe limite Para Deus Até aqui Senhor Mas nisso não Nisso não Nisso não Deus olha do céu E começa a rir de nós Um ser insignificante Desse Querendo me dar conselho Qual foi a primeira Pergunta de Deus Para Jó Quem foi o meu Conselheiro Jó Jó Por isso que o segredo De ser de Deus É obedecer A ele É se render A ele É se entregar Mudar de igreja Não vai mudar Sua vida Você tem que mudar Ele de atitude Diante dele Ele muda A nossa vida É ele Que converte É ele Que transforma Ele que sabe Trabalhar Conosco Eu tenho que encerrar Mas olha Irmãos Ele vai dizer Assim Que nós temos Que anunciar Essa virtude Porque ele Porque ele Porque ele Ele chamou Era quem não Era quem não prestava Mas agora Eu tenho valor Porque ele Está em mim Entendeu Maravilhosa luz E aí E aí ele Ele diz E aí ele diz Assim Vós que Noutro Tempo Não Eres Povo Ou seja Vocês Faziam parte Da geração Condenada Mas agora Mas agora Alcançaram Misericórdia Diga Eu fui salvo Por muitas Coisas Que Jesus Fez Mas uma Das principais Foi a sua Misericórdia Não era Para eu Estar aqui Não era Para você Estar aqui Não era Para nenhum De vocês Estarem aqui Ninguém Era bom O bastante Para estar aqui Mas houve Misericórdia A eleição Dele é pela Predestinação E a predestinação É pela Presciência Ele nos enxergou Antes E por causa De quem Aquilo que ele enxergou Ele teve Misericórdia E aí ele diz Para encerrarmos Que ele tem Misericórdia De quem Ele quer Ter misericórdia E aí a gente Fica assim Mas quando é Que ele vai escolher Então ter misericórdia Como é que esse negócio Da escolha Se ele tem misericórdia O que ele quer Você fica pensando Mas aí a Bíblia diz Que Usarei De misericórdia Com quem Com quem usar De misericórdia Então se você Quer a misericórdia De Deus Seja misericordioso Aí que vem Ó Ó Bateu numa face Dá um chute Nele É assim Vai lá no Facebook E posta lá Eu odeio pessoas Que se dizem Santas Vai lá no Facebook E diz Eu decidi Agora soando Com quem me ama Você está na geração Dos condenados Usarei de misericórdia Com quem usar De Você está nessa igreja Não é porque você É alguma coisa É porque ele é misericordioso Então ame os outros Ame os outros Tenha misericórdia Dos outros Não aponta o dedo Para os outros Não condena os outros Não rechace Não Vá correndo Abraçar os outros Amar os outros Oferecer ajuda Aos outros Porque ele vai Usar de misericórdia Com quem Usar de misericórdia Amém A qual Geração Você Faz parte Música Música